Agora vamos passar para a primeira sessão, que é a pesquisa sobre a implementação de IPv6, onde teremos dois oradores excelentes. Carlos Martínez, gerente da área técnica do LACNIC, e Sebastião Cabelo, CEO da SMC Plus, e Digital Public Affairs. Eles contarão a respeito dos achados e suas motivações de implementar IPv6 na região da América Latina e do Caribe a partir de uma pesquisa realizada recentemente. Carlos e Sebastião, com a palavra. Obrigado, Andréa. Eu vou compartilhar os meus slides. Um grande prazer de cumprimentá-los a todos. Obrigado, Carlos. Eis os meus slides. Queria referir um pouco sobre este estudo e como vai ser a dinâmica da sessão. Vou comentar mais no final, mas queria lembrá-los de que em 2016 fizemos também um estudo sobre a implementação de IPv6 na região. Naquela ocasião, por meio de uma aliança, um convênio com o CAF, o Banco CAF. E aí fizemos um levantamento na região, na época que podíamos visitar pessoas de verdade. Visitamos umas quantas pessoas na região, organizações também. Cinco anos depois, mais ou menos, surgiu a pergunta, o que foi que aconteceu? E essa é uma das respostas que este estudo, que é bem interessante, visa apresentar no final. Eu vou começar revendo alguns números. Eu sei que vocês todos gostam disso. Eu levantei esses números ontem, então são bem recentes. Na apresentação do Sebastião tem alguns números semelhantes que vão variando um pouco, porque isso muda a cada dia, mas não fiquem presos nos números exatos. Vejam o que é o contexto geral do estado de implementação de IPv6 na região. Então, vou passar rapidamente. Isso aqui eu achei, faz alguns dias, achei brilhante para colocar todo mundo num contexto. Isso que eu coloquei, isso é um artigo de uma revista que é denominada mecânica popular ou popular mecânica em inglês. Esse artigo é de 1997 e ele já estava prevendo... É um, como diz aí, um dos exemplos mais tangíveis de como a internet está reventando em as costuras. Bom, aqui estamos. A morte está chegando a caducar. Estamos aqui quase 25 anos depois, mas não chegou a... Então, tem coisas... Vou tomar os números... Informalmente, a gente fala do tráfico de IPv6. Estes números não representam tráfico no sentido usual de volume de informação transmitida ou medido em megabits ou megabytes por segundo. Volume de informações transmitidas por megabytes por segundo. Esses números têm... O significado é o seguinte. Quando a gente falar de um X por cento de adoção, não estamos falando de um X por cento de megabits por segundo. Estamos falando que a quantidade de usuários da região pode usar IPv6 se houver conteúdos hospedados em IPv6. Não pode se falar, mas a maioria dos casos ocorre que tem o 15 por cento de tráfico medido em megabytes por segundo. E, sim, que vêem os operadores, é assim, 15 por cento. Sorprendentemente, dependendo do tipo de operador, o volume de tráfico... Isso é diferente. Muito vídeo, muitas redes sociais. Aqui temos uma descrição muito boa sobre a metodologia. Como se mede, é muito fácil. Basicamente, se apresenta com uma distribuição mais ou menos aleatória a diferentes populações de usuários, blocos de conteúdo, uma parte que é IPv4, acessível por IPv4, e a outra por IPv6. Trabalhando nesses blocos, podemos calcular quantos usuários podem acessar a versão 6. Vamos rapidamente aos números. Eu sei que todos gostam. Esses números mudaram muito nos últimos seis meses, sobretudo nesses países que estão aparecendo aqui. Se vocês compararem este slide com aquele que eu apresentei em outubro do ano passado, novembro do ano passado, no webinar, vocês vão ver mudanças importantes. Como o mapa da América do Sul, sobretudo, começa a ter outras cores, além do vermelho. Antes era quase todo vermelho, com manchas verdes. Agora, o que vemos na América do Sul é que temos uma série de países com penetrações significativas, dos oito primeiros que entraram na tabela, para que não faça muito pequeno. O mais baixo é a Argentina, que já tem quase 18%. O Paraguai cresceu muito durante 2020. Aqui temos uma história interessante. Os desafios que os operadores paraguais estão enfrentando. Eles já estão em 20%. O Centro-Peru também recuperou o crescimento, está quase em 23%. Depois de ter sido o primeiro de todos em 2013, teve uns anos de estabilização, agora retomou o crescimento. E os líderes do Brasil e do Uruguai, com penetrações cerca de 40%. A Goiânia francesa, é um pouco diferente, porque o operador dominante aí é Telecom, mas se é da região ou não, pode ser discutido. Tenho duas menções notáveis, que são Colômbia e Bolívia, que têm penetrações significativas, mas não entraram na tabela. A Colômbia cresceu muito durante 2020. E, bom, vamos ficando só com dois países em vermelho. As sub-regiões da América Central e do México, o México continua na liderança, tem como uma penetração altíssima, por cima de 40%. Cresceu muito e continua crescendo. A Guatemala começou a crescer com rapidez. Foi uma das primeiras implementações da América Central, se não o primeiro. E, durante muito tempo, esteve estabilizada em uma porcentagem mais baixa. A Belize também, Honduras e El Salvador começaram a ter sintomas de implementação também. Caribe, tradicionalmente, é das regiões onde mais nos custa chegar por diferentes motivos. de fato, podemos falar muito sobre isso, porque talvez não se perceba tanto como na necessidade. Considerando as economias do Caribe, temos o caso de Trinidad e Tobago, que tem uma penetração alta, é um caso muito interessante em si. Temos o caso da República Dominicana, que tem alguma implementação também, também se mostrando. Temos alguns países na região geográfica, mas não necessariamente de serviços, na região de serviços do LACN. Depois, tem estatísticas que são interessantes para os operadores. Aqueles que são operadores de ESP, sobretudo, vão perceber por que isso é interessante. E o que tem a ver com este gráfico? Este é um gráfico. Quando eu obtive esse número ontem, fiquei surpreso e até um pouco preocupado. A tabela de roteamento IPv6, hoje, tem 124 mil rotas. Para quem tem uma referência, a de IPv4 tem 860 mil rotas. Então, durante muito tempo, a tabela de roteamento de IPv6 era marginal em relação à de IPv4. Falávamos de 11 mil rotas, IPv6 e 500 mil IPv4. Agora, já há vários anos, essa tabela vem crescendo na IPv4 de uma forma e IPv6 muito mais exponencialmente. Representa um crescimento de 51% interanual, ou seja, em maio do ano passado, isto era a metade, mais ou menos, dependendo da medição que façam. Mas a mudança é notável. Então, um crescimento de 51% interanual é muito e tem a ver com os tipos de roteadores que usamos para implementar a IPv6. No caso das alocações de IPv6 do LACNIC, isso vem crescendo muito. Esta linha azul, por exemplo, é a quantidade de alocações de IPv6 realizadas associadas a membros do LACNIC. Cada elemento, cada unidade desta linha azul, cada pontinho, representa um membro que tem uma alocação de IPv6. Neste momento, são 11.519. e na linha vermelha, são quantas dessas alocações estão visíveis. Neste caso, neste momento, são 55%. Essa seria a porcentagem. Termino essa parte e gostaria de comentar com vocês por que encomendamos um novo estudo. Bom, eu já contei a vocês um pouco o final da história. Queríamos ver o que tinha mudado nesses últimos cinco anos. Particularmente, queremos entender agora coisas mais específicas, como, por exemplo, queremos estudar o comportamento dos operadores em torno da implementação de IPv6, os motivos e barreiras da não implementação, aqueles que implementam por que o fazem, aqueles que gostariam de implementar por que não fazem, quais são as barreiras que enfrentam, e aqueles que não fazem por uma decisão consciente, entender também o porquê. tratamos de identificar tendências para poder apoiá-las e ter uma influência positiva sobre essas tendências que, por si só, IPv6 são importantes. Estudar casos de sucesso e possíveis casos de negócio e também comparar as mudanças de 2016 para hoje. algumas dessas coisas não têm correlações com estudos de 2016, porque naquela época não havia operadores suficientes para fazer algumas dessas coisas, não havia suficientes casos para identificar tendências, então, tínhamos alguns casos de sucesso isolados dos quais tentamos aprender, vocês vão ver nos relatórios, há muito material sobre isso, mas agora já podemos, estamos em condições, algo muito positivo da região, estamos em condições de identificar tendências. Temos uma população de operadores com IPv6 que é rica o suficiente para permitir a identificação de padrões. Agora passo a palavra a Sebastián. Um pouco como nós combinamos com o Sebastián, vamos recalcar um pouco certos pontos que são mais interessantes a meu ver, mas eu passo a palavra para ele. Muito obrigado, Carlos, saudações a toda a comunidade do LACNIC, é um prazer estar aqui no evento LACNIC35, realmente é uma comunidade vibrante, além de ter podido compartilhar nas minhas funções anteriores experiências com vocês, e, neste caso, pudemos também entrevistá-los e conhecer as pessoas que estão por trás do LACNIC, do funcionamento do LACNIC, e também os membros que são os beneficiários de todo o trabalho, das capacitações e todo o suporte oferecido pelo LACNIC. Nós, em si, somos uma consultora bem jovem, estamos focados nesses tempos modernos no trabalho através de contar histórias, usando muitos elementos visuais, e tentamos construir e entender em que situação, qual é a situação do IPv6 na região, quais as diferenças com o que aconteceu no IPv6, isso eu vou contar um pouco a vocês hoje. Eu gostaria, Carlos, se você mantivesse o seu microfone aberto e fizesse comentários. Eu sou economista e, bom, trabalhamos com pessoas que não são técnicas, parte dos entrevistados, agradeço desde já a todos os que participaram das entrevistas. Naturalmente, o meu enfoque é mais de um economista e pode ser algo interessante. Se vocês lembrarem, aqueles que seguiram o estudo quando se falava sobre o implementação de IPv6 em 2016, avaliava-se uma das coisas que se avaliava era o custo dessa implementação. Aqui já demos outro giro a essa história e vocês vão ver aqui na minha apresentação. Carlos comentou com vocês quais são alguns dos objetivos que tínhamos para este trabalho. Um deles era mostrar as tendências atuais da implementação, também, logo da implementação de IPv6, depois segmentar, identificar os motivos e barreiras para a não implementação e os incentivos que aqueles operadores que hoje estão implementando o IPv6 tiveram. Vão ver também uma classificação dos diferentes perfis, vou fazer uma análise econômica comparativa dos casos de implementar ou não implementar o IPv6 e depois chegar a algumas, mostrar algumas conclusões sobre linhas de trabalho. e vamos ver também estatística, coisas que aparecem nos números, como também o que o Carlos mostrou antes e como foi o impacto da pandemia nisso tudo. Vocês vão ver que o ano 2020 foi um ano decisivo, vocês viram que, vocês podem ver aí que houve um pulo, um salto enorme, quase que um precipício nos IPs alocados. Por exemplo, foi anunciado que eram entregues os últimos blocos de IPv4. Isso marca, por um lado, a alta demanda de IPs durante a pandemia que trouxe o uso virtual, digamos, em educação, em trabalho e também o crescimento e o auge que estão tendo os desenvolvimentos e como os provedores de internet estão se acomodando para sustentar essa tendência, essas mudanças. e o esgotamento de IPv4 também requer avaliações mais sérias de políticas ao longo prazo nas empresas. Mas vamos ver que tipo de empresas estão e como vemos isso. Bom, aqui estão as estatísticas que não são as últimas, são os finais do ano passado, mas são chamativas, vocês podem ver como estão os países e como está a região. O que eu vou destacar talvez seja a relação entre América do Sul e apenas está por baixo da média mundial, que seria de 28% quando fizemos este levantamento e temos alguns países, Uruguai, Brasil, Equador, que estão acima dessa média da mesma forma que o México. para classificar o comportamento dos operadores, nós perdemos a possibilidade de ir visitá-los pessoalmente. Talvez as entrevistas seriam mais enriquecedoras pessoalmente, mas tivemos que fazer virtualmente. Organizamos 25 operadores, especialmente os maiores, de maior porte, e também provedores de conteúdos e de plataformas. O que tentamos avaliar foi se foi implementado ou não o IPv6, se está alocado ou não e tentar coletar informações comerciais ou informações técnicas sobre os fatores de decisão e algumas políticas internas da empresa em relação a como lidar com o tráfego. O que descobrimos foi que houve um crescimento e vocês podem ver isso nas estatísticas, e nós denominamos isso como uma atualização que poderia chamar-se orgânica. E não teve nada a ver com o desenvolvimento de um caso de negócio que envolva um custo de incrementar o significativo. Essa é uma mudança. E foi orgânica porque foi possível, houve uma renovação orgânica dos equipamentos, houve a atualização tecnológica que foram incorporando o IPD6. Isso foi feito paulatinamente a partir das atualizações do backbone de transporte e agregação e também a partir do tratamento da rede interna. E isso foi naturalmente, foi feito naturalmente, não de formas específicas, também a partir do uso de dispositivos, câmaras, celulares, consoles, smart TVs e computadores. e aqui temos algumas assimetrias ao redor, ou seja, em torno, por exemplo, os de renovação foram mais contínuos, também mais curto no tempo, já eram compatíveis com o IPD6, mas nem tanto. Encontramos vários smarts civis que funcionam ainda com o IPD4. E depois, em relação ao suporte, em princípio, os provedores, o nível de provedores regionais era inadequado. Muitos deles hoje fornecem capacitação para que os provedores de internet possam se ajustar, digamos, e dar suporte técnico a essas novas demandas. Também, além de, claro, todas as capacitações que o LACNIC fez. A adoção de IPD6 depende da capacitação, da capacidade dos dispositivos para usar o protocolo. Há marcas de televisores ou de smart TV que apenas há dois anos para trás começaram a ser compatíveis com o IPD6. A mesma coisa com consoles de jogos, os games. Há duas marcas que ainda não são compatíveis com o IPD6. No entanto, outros dispositivos que têm mais a ver com, digamos, os aparelhos inteligentes do LAR ou os relógios, smart watches, relógios inteligentes, esses já estão mais acomodados, mais adaptados. Uma das coisas que vale destacar é que ainda podemos encontrar muitos CPS, terminais de usuários, que são só compatíveis com o IPD4. Claro que são mais econômicos, mas hoje não são demandados. Um dos drivers que encontramos para um crescimento que funciona como um incentivo para o IPD6 é o crescimento esperado da Internet das Coisas, IoT, que também vem junto com o 5G. É um dos pilares do 5G. e também em relação ao gaming, aos jogos, isso teve um crescimento explosivo durante a pandemia, porque a América Latina e o Caribe foram uma das regiões que mais cresceu. Está aí apenas abaixo da África. Bom, e mudando para as sessões breves, inclusive com desenvolvimento próprio. é o que na Internet das Coisas, as projeções indicam ainda que vamos ter mais de 200 milhões de dispositivos conectados, mas isso ainda não é uma realidade. E o T ainda não explodiu. Espera-se que isso aconteça em algum momento e como pode se... como demorou a implementação nos meios de pagamento, de pagamento eletrônicos. isso também está fazendo... repercutindo na indústria. Vocês podem ver esses saltos, mas que não foram massivos ainda. No caso do 5G, também 5G só no final deste ano vai ser realmente implementado na região em alguns países. Então, em poucos países. Então, ainda falta para que isso tenha uma massividade que envolva um salto também quantitativo no tráfego de IPv6. As entrevistas nos permitiram classificar os entrevistados e fizemos isso nesse esquema de quatro quadrantes. Onde vocês podem ver de um lado o eixo horizontal são aqueles que têm disponibilidade de endereços IPv4 e que têm um crescimento alto do negócio. Obviamente, os operadores grandes foram entrevistados nesse quadrante cinzento escuro. Tem uma alta concentração e são aqueles que estão crescendo. Tem uma alta demanda e que estimam um crescimento alto. Já estão... Já têm seus endereços IPv4 e IPv4 estão impulsionando o crescimento de IPv6. Temos muitos operadores do Brasil, muitos pequenos operadores do Brasil. O que vocês podem ver no quadrante cinzento mais claro, embaixo, temos algumas implementações otimizadas. São aqueles que não estão crescendo tanto por meio de soluções como Carry Great Nat, seja ele ou dual stack, pilha dupla, eles podem resolver as demandas e utilizá-las inclusive em IPv4. Uma coisa parecida é o que vocês podem ver no quadro L-Line, inferior direito, onde temos jogadores que têm um crescimento ativo, que atualizam equipamentos. Aqui vemos alguns jogadores cujo negócio não está no seu ponto mais alto e não se cria, digamos, um caso de negócio para poder fazer um investimento mais importante na implementação de IPv6. Depois temos alguns casos e não a implementação que vocês podem ver na parte de cima. Talvez compense dar uma olhada mais próxima aos operadores pequenos no Brasil que estão ajustados a essa implementação agressiva. Eles estão crescendo muito, eles têm falta de IPv4 e têm sido fortemente impulsionados pela pandemia. Têm precisado fazer atualizações tecnológicas para acompanhar essa implementação e os desenvolvimentos de CGN, de suporte, de qualidade, eles conseguiram com custos menores e também puderam migrar para a IPv6 com muito sucesso. Tem outros fatores desaceleradores que jogaram contra, que a infraestrutura para entregar 100% em IPv6, isso está pronto, mas os clientes ainda não estão preparados e ainda não têm muito tráfego de IPv6. E eles também têm capacidade para atender, capacidades para cuidar de clientes corporativos em IPv4 que não implementam IPv6. E alguns aplicativos ou dispositivos não estão habilitados para operar com carreira e, portanto, nem todos os conteúdos produzidos são acessíveis em IPv6. Vamos passar agora para o que é a análise econômica. para estudar melhor os incentivos de implementação em contraste com o modelo realizado em 2016. Nós tentamos levantar diferentes variáveis, mas achávamos que o elemento dinamizador para a implementação com IPv6 estaria sendo dado pelo valor presente dos fluxos de renda que poderia representar a implementação de IPv6 em opositor ao valor dos fluxos que poderiam representar manter IPv4 e suportá-lo por meio do nateamento ou nateio ou carrier grade nate ou soluções de dual stack ou pilha dupla. Então, fazendo o levantamento de todos os dados e de alguns que conseguimos obter de alguns operadores, o intuito é que este seja também um elemento que possibilite a cada provedor de internet também se atualizar. Isso será disponibilizado mais adiante para introduzir as variáveis de entrada, ver em qual situação poderiam ser catalogados ou classificadas as empresas diante do desafio de fazer esse tipo de investimento. O que conseguimos perceber foi que levantando também o uso de dual stack e carrier grade nate, tudo que ocorre sem implementar IPv6 e também o fluxo que hoje tem nas CPs substituídas ou novas e também as receitas, os custos de investimento. Então, a gente percebeu que na medida em que o que tem no denominador ultrapasse o valor presente de se manter com IPv4, dentro, então isso vai representar uma possibilidade de perda de receitas para quem não fizer, as empresas que não fizerem, então também impedir o crescimento potencial do cliente. Portanto, se a gente transferisse isto para um mapa de sensibilidade, poderíamos visualizá-lo desta forma, se tivéssemos ali a demanda, como aumenta a demanda que vai de menos 5% para 25%, se a demanda aumentar em 25%, a implementação, então tem um crescimento muito alto do cliente, há pouca disponibilidade de IPv4, então certamente o caso é verde, o ratio é mais alto, superior a 1,15 e esse seria o caso de, o caso de implementação de IPv6 seria muito alto, então quem lida com a rede tem que ver a pessoa encarregada das finanças e a empresa e explicar como isso está afetando o desenvolvimento orgânico e até a produtividade dos clientes, se isso for baixo, se a demanda for baixa, pode ter um ponto de equilíbrio até, consideramos ponto de equilíbrio onde o fluxo potencial de obter clientes de aumento de receitas está entre 0 e 10%, isso é superior a permanecer com o IPv4, quem tem um crescimento baixo e ainda tem disponibilidade ou uma demanda média ou alta, 5% ou verão que o ratio é menor de 1, que é a cor vermelha, aí não tem nenhum incentivo para dar esse salto para o IPv6. Se a gente colocasse isso em termos dos diferentes quadrantes que mostramos antes, espero que isso não nos atrapalhe para que vejam o cinza escuro do lado esquerdo em cima com a implementação agressiva, com o crescimento alto também dos negócios, com alto potencial de crescimento de negócios, vocês vão ver que as cores verde escura e verde clara é que o crescimento potencial da demanda foi de manifesto a necessidade de IPv6 e formos para o quadrante de baixo, o cinza claro, aí podemos visualizar que como o crescimento comercial é pouco significativo, então predominam mais os cenários de vermelhos ou amarelos ou verde claro, onde a implementação vai se tentar implementar, demorar a implementação de IPv6, porque ainda conta com IPv4, e vão tentar reciclá-las. No quadrante roxo, aí também é óbvio que não há uma necessidade de implementação, porque ainda tem capacidade de IPv4, o roxo, o lilás, o roxo claro. Então, essa é um pouco a situação. Então, já para irmos fazendo algumas comparações sobre como vemos alguns dos elementos que encontramos entre um e outro estudo, o que podemos verificar é que, no que diz respeito aos aspectos técnicos e operacionais, para 2016, tínhamos que tinha muitos CPs que não eram compatíveis, a infraestrutura sofria problemas para levar adiante a transição, existiam dificuldades de implementação e operação, os usuários com endereços de IPv4 eram no máximo 10, e o equipamento de rede e terminais não suportava IPv6. agora, já em 2020, conseguimos perceber que a complexidade da transição já não é tão alta, a disponibilidade de equipamentos de rede tem melhorado, os treinamentos tiveram seus frutos, então tem mais know-how, tem mais atividade dos provedores, eles estão mais qualificados, eles promovem conhecimento sobre como implementá-lo, também conseguem dar suporte graças à sua melhor qualificação, dar suporte aos clientes, também, e logo, também, tinha muito mais saturação de usuários com endereços IPv4. Se a gente for para o lado do negócio, então, aí avaliávamos que os custos de implementação de IPv6 podiam ser altos, e aqueles membros que não eram grandes, que não tinham recebido blocos de IPv6, hoje tem a maioria tem, só tem alguns casos especiais, e agora temos a furadeira da construção do lado de casa, fazendo barulho, ativo nesse momento exato, acontece a todos nós, não se preocupe. Acabei de colocar, desculpe, acontece no momento do X, bom, tínhamos falta de conhecimentos, e alguns aspectos do negócio que mudaram para 2020, e agora os preços de IPv4 têm um mercado secundário, podem ser mais altos, também temos um crescimento de clientes por pandemia, e também temos maior know-how, não sei, Paulo, se você quer continuar enquanto a furadeira fica mais quieta. Sim, eu acho, se me perguntarem, eu acho que este slide é possivelmente uma das coisas mais interessantes do estudo, porque de fato eu resume o estudo e a comparação com os achados de 2016. E tem alguns detalhes de evolução interessantes, como o fato de que em 2016 era de fato difícil fazer uma comparação com a questão dos mercados de IPv4, porque esses mercados ainda não estavam totalmente maduros. Cinco anos depois, esses mercados que, além de que muitos não gostemos deles, mas eles existem, então eles são mercados mais maduros, eles têm preços mais estáveis, então do ponto de vista empresarial faz totalmente sentido, não faz sentido, esticar a vida do recurso versus implementar uma coisa nova, tem que fazer uma comparação e claramente tem um ponto de corte que na medida que avança o que passa o tempo, passa a ser cada vez mais conveniente o uso ou a adoção de IPv6. E a questão também, naturalmente, em 2016, muitos manifestavam um certo receio de implementar um protocolo com o qual não estavam familiarizados, precisavam contratar mais pessoal, naturalmente, cinco anos depois, embora isso continue a estar presente, já é menor, não é tão dramático como era em 2016. De certa forma, eram evoluções esperáveis, mas é muito bom que possamos observá-lo na prática, porque mesmo que fossem esperáveis, não estava escrito que fossem ocorrer. Não sei se a furadeira parou, você gostaria de continuar? Olha, verão que eu ainda tenho, estamos esperando para ver se eles se calmam ou não, que bom, Carlos, que você pode me ajudar. aqui temos algumas das lições aprendidas para ligar o que é a questão do crescimento no caso de negócios, implementação e os custos. Eu vou tentar continuar, apesar do barulho. Isso é tudo, uma das questões que tem o teletrabalho e temos um prédio sendo construído aqui do lado de casa. o que a gente viu foi que o caso de negócio vai depender do perfil do operador, temos que ter uma situação clara, nem tudo é a mesma coisa e entender que o crescimento da demanda, que está ligado ao crescimento da demanda é fundamental e é por isso que é importante na hora de falar sobre a gestão da rede, todos sabemos o que é um orçamento, como se gere a rede e como se faz no caso da evolução da rede tem que fazer um caso de negócio apresentar para o financeiro da empresa e depois tem que ser analisado bom, é como funciona qualquer empresa hoje, a gente tem que demonstrar qual é a projeção e por que a empresa deveria fazer um investimento nisso e o que a gente visualiza é que não chega nesse nível de CFO financeiro da empresa porque ainda não chega a ser uma necessidade assim não chega nesse C-level então o crescimento da demanda é importante tem o crescimento orgânico que é uma das fontes de crescimento que a pandemia tem ajudado e com isso o caso de negócios ele existe então colocamos à disposição esse modelo para que possa ser útil para todos os operadores para o pessoal do LACNIC para que vejam as possibilidades e as vantagens da implementação e como construir seu caso quanto à implementação a convivência de dois protocolos é mais complexa tem maior complexidade a convivência dos dois protocolos é mais complexa quanto a operação e os custos verão que tem alguns casos que pode ser mais interessante implementar IPv6 com menor latência com as questões de solução de interesse das coisas as soluções industriais já virão preparadas para IPv6 quem quiser usar isso vão ter que fazer esse tipo de implementação no que diz respeito aos custos os custos alocados para IPv6 eles já foi demonstrado que não são significativos e que de fato com as potenciais receitas representadas por IPv6 eles meio que são cobertos e vão além disso para encerrar as barreiras de implementação que a gente percebe estão mais ligadas com a falta de conhecimento dos usuários porque eles não isso não é necessariamente visível para todos os usuários então por um lado temos que continuar existindo dispositivos do cliente final que obrigam o uso de dual stack isso faz que o tráfego tenha que ser amputado ou tenha que ser passado o tráfego mesmo vindo em IPv6 seja passado para IPv4 também os dispositivos de menor valor que estão funcionando que só suportam IPv4 e também que existam alguns geradores de conteúdos e plataformas que ainda trabalham com o protocolo anterior em termos de requerimento dos clientes a gente percebe que não tem muito requerimento pelos clientes com exceção de aqueles especializados porque alguns dos benefícios que o IPv6 tem eles não conseguem perceber assim a olho nu não dá para perceber com exceção daqueles que são especializados ou que tem uma visão de segurança muito mais importante aí sim Sebastião se você me deixar fazer um comentário porque este é um ponto muito interessante que tem nos conduzido para uma discussão circular sobre os incentivos para a implementação de IPv6 que é a preocupação dos operadores que falam meus clientes não pedem e aí eu conheço uma pessoa que resumiu numa sentença muito boa que os clientes também não pediram o IPv4 o cliente não liga o que ele espera é um serviço com determinadas características e o que ocorre com o IPv4 e o IPv6 é que na medida em que o esgotamento do IPv4 começa a ser mais forte então fica difícil manter as mesmas características da internet que conhecemos em IPv4 do que em IPv6 por quê? Porque temos que passar para tecnologias que nos possibilitam compartilhar numeração IPv4 pública que não são gratuitas necessariamente no sentido de que não é o mesmo serviço ele tem maior retardo as portas são restringidas tenho que acrescentar restrições para poder compartilhar esses IPv4 públicos então o cliente não pede IPv6 é verdade mas de fato o que o cliente vai pedir depois é outro tipo de coisas que de fato vai querer um serviço igual ao que ele tinha antes e não quer perder características do serviço então volto a comentar o assunto a referir o assunto do gaming porque é uma coisa que já apareceu muito talvez vocês tenham participado do Pinin Forum que eu vi um painel sobre isso onde surgiu a questão de IPv6 e a questão do retardo para o gaming é muito importante então tem empresas que estão investindo de fato bastante em conseguir caminhos de rede bastante limpos sem usar NATs para não cair no problema do delay e para isso é importante contar com o IPv6 pode continuar Sebastião desculpa já damos tempo ao cara da furadeira para concluir o trabalho com isso estamos assim também tem a falta de incentivos tem temos que tem regulamentações que tem contribuído nem todos os governos tem a mesma perspectiva para estimulá-los certamente os clientes de governo foram um grande impulso vimos isso no Equador na Colômbia onde foi estabelecido que o governo deva migrar e que todas as soluções sejam desenvolvidas via IPv6 mas em nem todos os países acontece assim no Brasil que é um dos países que está mais à vanguarda quanto à penetração e embora tenham tido eles sim tiveram um impulso do ponto de vista da regulamentação mas também criaram incentivos para isso então esse é um pouco o trabalho que fizemos e tem muito mais detalhes nas entrevistas qualitativas com os provedores de conteúdos as plataformas mais conhecidas com Google Facebook Kaka Mai todo esse material será disponibilizado mais adiante espero que tenha sido interessante muito obrigado Sebastián foi realmente muito interessante temos alguns minutos para perguntas temos várias então passo aqui a palavra ao meu secretário do nosso secretário do Q&A para que administra as perguntas obrigado uma primeira pergunta de Ramon Flores acho que é para o Carlos diz na Nicarágua também tem implementação e anúncio de IPv6 por que não aparece na sua tabela Ramon eu já havia tinha visto a pergunta primeiro parabéns por aqueles que estiverem implementando IPv6 mas não aparece na minha tabela porque eu não mencionei porque eu tento incluir aqueles os países que tem pelo menos 1% dos seus usuários com o IPv6 e o último número que eu tenho da Nicarágua é 0,10 isso quer dizer que não estão trabalhando mas já mais adiante isso vai se notar mas há um atraso entre o que acontece e as estatísticas e que apareça nas estatísticas então por enquanto não podemos colocar muito bem há uma pergunta de Marcelo Oliveira que fiz em primeiro lugar parabéns pela perfeita apresentação na sua opinião qual é a maior resistência geral para a adoção de IPv6 no mundo em geral eu acho que o mundo falar sobre o mundo é um pouco muito eu prefiro falar mais sobre o que eu conheço o que nós conhecemos que é a região é interessante de qualquer maneira pensar no mundo porque nos permite fazer comparações e aprender coisas mas eu acho que no último ou penúltimo slide Sebastião deixou bem claro o que são as barreiras para a implementação de IPv6 por um lado a percepção da necessidade que varia de operador para operador tem aqueles operadores que tem essa percepção da necessidade e outros que não por diferentes razões todas são válidas não sei se você quer acrescentar alguma coisa Sebastião sim o que eu diria é que nós não vemos resistência mas sim falta de incentivos se o negócio não cresce se você não quer investir não quer investir em nada você quer reduzir os custos então por exemplo se faz um estudo para ver se estão sendo usados blocos de IPv4 e se se usam através de duas taxas a gente pode ir levando adiante as atualizações então se o negócio está crescendo aí sim o incentivo existe então se alguém que está com esse negócio seu negócio crescendo e quer se diferenciar no suporte na oferta para os clientes é fundamental a adoção de IPv6 então eu não acho que haja resistência mas sim falta de incentivo muitos hoje a equipe de rede ou a divisão de rede dentro de uma organização de um provedor não encontra ainda o caso de negócio para levantar a mão ir até o departamento financeiro e dizer assim temos que fazer um grande investimento para isso está esse modelo também para avaliar e ajudar as áreas técnicas a chegar a esse caso sempre temos que levar um caso ao departamento financeiro porque senão não vão te dar bola há uma coisa que eu gostaria de acrescentar aqui quando eu falo das diferentes realidades eu gosto muito de comparar por exemplo a realidade argentina e também pode acontecer no Uruguai com variações e também a realidade do Peru porque o Peru teve a primeira implementação de PV6 e por quê? porque a realidade de cada mercado é muito diferente em cada país aqui houve uma saturação na Argentina houve uma saturação de banda larga então há um crescimento vegetativo porque há o crescimento da população depois há usuários que passam de um operador a outro mas o parque de usuários é mais ou menos o mesmo então é diferente quando você tem uma economia que se desenvolve o tempo todo e tem gente que tem acesso à internet algumas pessoas têm acesso à internet então você tem que oferecer isso mas já chegou tarde então você tem que solucionar de alguma maneira Obrigado uma pergunta de Eduardo Preve se vocês têm uma estimativa de custos de implementação de PV6 numa empresa e como recuperar o investimento vocês têm ou estudaram planos de negócios nesse sentido fora o aumento de usuários finais ou do consumo de tráfego deixando tudo de lado nós avaliamos muitas variáveis mas é difícil porque a variação de tamanhos é enorme é muito assimétrico por isso a gente tinha que segmentar nós vimos diferentes números e fizemos estimativas mas nunca tivemos os números completos de uma empresa além do que são próprios de cada empresa e também não vamos divulgá-los mas vamos fazer o exercício e esse exercício vai ser disponibilizado o LACNIC tem toda a intenção de colocá-lo online como colocou como fez com o modelo de 2014 para que vocês possam brincar com essas variáveis Obrigado lembrem que se tiverem perguntas coloquem na sessão de Q&A e não no chat ou bate-papo e também não vamos oferecer o microfone nesta sessão há uma pergunta de Maximiliano Collos desculpe se mencionaram isso antes e no meu país eu vejo uma barreira que são os ISPs aqueles que não dão o serviço então nós temos que cair nos túneis existe alguma coisa para incentivar os ISPs para que implementem ou seja se o meu ISP quer implementar mas o Upstream não implementou o que vocês costumam fazer nesse caso? muito boa pergunta Maximiliano não há muitas ferramentas eu acho que é a realidade tenho certeza que foi a realidade de muitos que estamos conectados nessa sessão eu tinha uma rotina que aparecia no meu calendário de uma vez por ano eu me queixava com o meu ISP porque eles não tinham o IPv6 eles sempre respondiam a mesma coisa que eles estavam estudando eventualmente chegaram lá mas a diferença por exemplo se você é um cliente corporativo aí você realmente poderia apresentar um caso de negócios e dizer eu preciso exercer serviço para poder fazer o meu trabalho o nosso secretário de Q&A Germont em uma das suas funções anteriores fez isso exatamente e para mim foi um caso muito interessante muito bem já estamos chegamos ao tempo não sei se vocês querem mais uma pergunta um comentário de Eduardo Previ ele diz por isso eu insisto não deveria ir a equipe técnica ao CEO com um plano de negócios para implementar IPv6 não deveria ser assim acho que vocês já comentaram temos tempo para uma algumas perguntas mais se houver deixa eu só comentar sobre o que diz Edu eu acho interessante o que você diz Eduardo mas tendo sido equipe técnica de um ISP médio temos muitas coisas para ir lá brigar lutar por elas junto ao CEO então escolhemos isso assim seletivamente e IPv6 não tem que ser necessariamente uma delas mas precisamos pensar em comprar peering largura de banda e como equipe técnica temos que escolher a ordem na qual apresentar essas necessidades e para isso também está este modelo para ajudar a levar este caso adiante até o CEO até o departamento financeiro calcular a demanda dos clientes e ver que clientes nós vamos perder nessa história por dar soluções que são subótimas que não são as ideais como o Carri-Gradenat por exemplo funcionar vai funcionar mas talvez a nossa concorrência vai dar melhores soluções que a gente esses são argumentos que podem resoar a alguém podem ser ou seja podem ter sentido para outros muito bem é uma pergunta comentário de Jorge Paletti se eu tinha várias observações mas eu farei quando vir o estudo completo ou se houver um e-mail do Sebastião eu posso enviar a ele diretamente talvez você seja uma boa ideia deixar o seu e-mail no entanto tem uma muito importante que não sei se vocês levaram em conta que é o custo da implementação não é o mesmo se em vez de dual tax IPv6 only com IPv4 as a service não sei o que você quer dizer com IPv4 as a service Jordi se são essas ofertas de provedores distantes que te dão um NAT64 inverso nos Estados Unidos acontecem coisas assim não são muito práticas de fato acho que esse mercado não vai a nenhuma parte a nenhum lugar eu conheço gente que estava nisso e abandonou esse projeto se você diz IPv4 as a service você fala sobre dentro da sua própria rede aí pode haver alguma coisa mas seria bom continuar conversando sobre isso ele já esclareceu ele diz sim em vez de dual tax usar por exemplo o MAP ou o 464 não precisamos resumir a informação de alguma maneira e eu estou de acordo que podemos sintonizar mais para chegar aí mais profundamente nessa análise econômica posso acrescentar alguma coisa Carlos sim o estudo se baseia em entrevistas com operadores da região e nas conclusões sobre as coisas que os operadores estão fazendo os operadores entrevistados nesse estudo nenhum está implementando essas tecnologias nem MAP nem 464XLAT mas estão implementando o STAC com o CGN por exemplo mas não o IPv4 as a service por isso o estudo está baseado nessas premissas muito bem temos também aqui um de RP1 diz quem é o responsável por verificar a implementação e aplicação do IPv6 em cada país talvez seja para o Carlos em relação aos meus números não é que haja uma organização cuja responsabilidade seja verificar e aplicar a implementação o que existe são diferentes estatísticas que podem ser encontradas na internet a metodologia é simples na medição do IPv6 ou seja sem ir lá perguntar a cada operador quantos usuários eles têm IPv6 é muito difícil então qualquer dessas metodologias tem limitações grandes o que acontece essa que o o que acontece com a que é implementada implementada pela APNIC usa os avisos do Google os anúncios do Google porque aparecem em tudo quanto é lugar e podem ser controlados ou pelo menos há um certo controle sobre a distribuição dos anúncios não é perfeito mas sabe-se que se subestima a implementação do IPv6 na parte móvel porque muitas vezes isso não sai nos anúncios e se o Google está bloqueado também se subestima a presença de IPv6 não há metodologia que seja perfeita e se recorre a outros proxys ou indicadores para ter informações complementares acontece que também nas estatísticas da APNIC vamos vemos um número e por exemplo vemos estatísticas de Akamai vemos outro número então devemos saber o que querem dizer esses números não é fácil interpretar e não é que exista um responsável por isso mas há uma série de iniciativas para medir e entender o fenômeno muito bem vamos com a última de Mark Urban pode ser que haja uma proporção importante de equipamentos técnicos nem sequer equipes técnicas que nem sequer tem incentivo para ir ao CEO cumprindo negócios para IPv6 e se isso acontece por que será que acontece nas entrevistas vimos que estavam todos isso porque nós entrevistamos operadores maiores e as equipes técnicas querem ter o melhor desempenho logicamente não acredito que que uma equipe técnica queira seja complacente nesse sentido acho que em particular aqueles que estão ligados ao LACNI que participam entendem a evolução de para onde vai tudo para onde está indo tudo entendem a importância de migrar para IPv6 não aconteceu de que encontrássemos algum que não tivesse essa vontade né mas na maioria dos casos vários estavam podendo não estavam podendo resolver isso pelas circunstâncias do momento posso complementar temos no LACNIC uma experiência anterior ao estudo de 2016 que foi uma série de reuniões organizadas em 2014 para avisar as pessoas que a primeira fase de esgotamento de IPv4 começava nesse ano em 2014 naquela época havia desconhecimento tinha gente que nos olhava assim com os olhos grandes sem entender muito mas isso foi há sete anos atrás e naturalmente as pessoas agora já sabem e levam isso em conta acho que desconhecimento já não existe o que é uma coisa muito boa é uma coisa em